A linda flor de alecrim, cheiro de amor, jardim. A linda cor de avelã, sabor de mel, mamãe. Quem dera ou quem dará, o bem me quer de escolher seu coração de mulher. Na minha mão, aqui no meu coração, um colibri paixão. Aqui o céu cai no chão, já fez de mim canção. Quem dera ou quem dará, se beija a flor e posar ali na flor de alecrim, que mora em mim. Aqui no meu coração, um colibri paixão. Aqui o céu cai no chão, já fez de mim canção. Quem dera ou quem dará, o bem me quer de escolher seu coração de mulher. Na minha mão, quem dera ou quem dará, se beija a flor e posar ali na flor de alecrim, que mora em mim. Aqui no chão, já fez de mim canção. Tchau, tchau.